Uma ótima manhã viva para vocês, estamos juntos, graças a Deus, entregando e agradecendo a Deus por essa semana que vivemos, que Ele mesmo possa nos conduzir aí nesse dia, no dia, no final de semana que se aproxima, nos dando sempre um coração agradecido em todas as situações mais difíceis, nas mais alegres que nós vivemos ao longo dessa semana, então vamos rezar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Obrigado Senhor por tudo que vivemos ao longo dessa semana, pela certeza de que o Senhor esteve e está conosco todos os dias, por isso nós nos entregamos neste dia de hoje, pedimos que o Senhor nos conduza e que seja feita em tudo a sua vontade, o Senhor nos dê paciência, sabedoria, discernimento, dá-nos a Tua graça Senhor, que é contigo que nós queremos seguir em frente para discernir todas as coisas na nossa vida, seja feita a Tua vontade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, amém. E falando em fazer a vontade de Deus, nós hoje vamos falar dessa realidade tão linda que é a vida consagrada, isso mesmo. Mas o Papa Francisco tem uma mensagem para nós, eu vou ler aqui, nessa Semana Nacional da Família, eu vou ler para a gente. Ele diz assim, encoraja os pais na missão nobre e exigente de serem os primeiros colaboradores de Deus, na orientação fundamental da existência e na garantia de um bom futuro dos seus filhos, encoraja os pais. Então hoje é que seja feito assim também no seu coração, esse encorajamento, você que é pai, para conduzir aí o futuro dos seus filhos no querer e na vontade de Deus. Para falar sobre esse tema hoje, quem está com a gente é o Padre Sandro, aqui da Comunidade Canção Nova de Belo Horizonte, seja bem-vindo, Padre. Obrigado. Sua benção. Deus abençoe. Que bom estarmos juntos. E olha que lindo, quem está com a gente é a irmã Jéssica da Congregação das Irmãs Auxiliares de Nossa Senhora da Piedade, é isso mesmo? Isso mesmo. Seja bem-vinda. Obrigada, obrigada pelo carinho. E uma alegria recebê-la aqui com a gente e tão delicadinho, olha, eu acho que vai ser gostosa a nossa conversa hoje, entender um pouquinho, olhar assim aos nossos olhos, eu nem perguntei quantos anos ela tem, viu gente? Mais uma menina, quanto? 32. Não parece 32 não, acho que a presença ali com Jesus está rejuvenescendo a cada dia. E olha só, gente, sabe quem vai estar com a gente para fazer um frango alemão? Não acredito, acho que você esperou muito tempo para ver ela fazendo uma receita. Quem está com a gente é a Roselane Iria, bem-vinda hoje. Obrigada, Gabi. Bom dia, é uma alegria estar aqui hoje no Manhã Viva, de volta, né? De volta, no outro lado ali, na cozinha. Fazer um frango alemão que é bem simples, mas esse frango tem muita história para contar. Tem muita história, eu estou no meio dessa história aí, a gente vai contar um pouquinho para você e é legal de ver, você viu a Rose aqui, ficou muito tempo apresentando Manhã Viva e ficou assim, será que a Rose cozinha de verdade? Você vai ver que a cozinha era de mão cheia, cada comida gostosa e com certeza do programa aprendeu muita coisa, não é, Rose? Bastante. Então, hoje a gente vai conhecer um pouquinho dessa receita aqui, é super simples e saborosíssima. Então, não perde, não. Eu já quero fazer um convite para você participar com a gente através das redes sociais, dizendo para nós como você vê a vida religiosa hoje. Como você vê a vida religiosa hoje, tá bom? Participe com a gente através do Arroba Manhã Viva, tanto no Facebook quanto no Instagram. Combinado? Bom, tem uma palavra bem importante para nós, falando sobre a realidade da vida consagrada, que nós vamos acompanhar juntos, tudo ao Odilo. Vamos ver juntos. A vida consagrada é, de alguma maneira, a consagração justamente da vida inteira a ser luz para o mundo, luz para os outros, luz do Evangelho. O Espírito Santo fez brotar na igreja uma diversidade de carismas e novas formas de expressão da vida consagrada. No início, esses consagrados vivenciaram mais a experiência do eremita, a experiência solitária, e aos poucos, já a partir do segundo século, a gente tem pessoas que vivem em comunidade, celebram seus carismas pessoais e particulares em comunidade, vivenciando junto com a igreja o grande projeto de Jesus Cristo, que é anunciar o amor misericordioso de Deus. A consagração é muito mais que um projeto de vida pessoal. Os que fazem esta escolha respondem a um chamado de Deus e precisam fazer votos de obediência, castidade e pobreza. E, claro, entregar-se por inteiro à evangelização. Uns dedicam parte do tempo ao Senhor e outros vivem de maneira integral a Deus, como no caso dos monges. A gente vai para a meditação, relaxa e silencia também o coração, Então, em seguida, a gente vai à igreja. Desde o despertar, às 5 da manhã, onde tem logo em seguida, às 5 e meia, a primeira oração, até a última oração, que ocorre à noite, às 19 horas. A intimidade com Deus alimenta a vida religiosa. Uma escolha que a Irmã Rosa fez há meio século em Moçambique, que a levou a ser chamada a realizar sua missão aqui no Brasil. No ano de 1966, eu que me consagrei, que me entreguei totalmente para ele, para que ele faça de mim aquilo que ele quisesse. E ainda hoje estou aqui. Se arrepende? Arrependida? Não, não estou arrependida, não. Se for para começar de novo, vamos começar. Glória a Deus, vamos... Que linda, gente! Se for para começar de novo, vamos começar. E, na verdade, começa a cada dia, todos os dias, né? Se renova essa entrega. Que lindo! 50 anos aí de vida consagrada. E é uma alegria recebê-los para falar de um assunto tão lindo, tão importante e também que muitas pessoas terminam até mistificando, né? Tem medos, tem receios. Então, hoje, que o nosso programa seja para ajudar aqueles que nos acompanham. Como que é viver essa vida consagrada, irmã? Fala para nós. Depois, o Padre Santo, o senhor fala para a gente também, tá bom? Ok. Viver a vida consagrada é a gente doar, né? Cada pedaço do nosso dia para servir a Deus através das pessoas. Existem várias formas, mas na nossa congregação, na nossa vida missionária. Então, é justamente no dia a dia, encontrando as pessoas, fazendo o bem, ajudando. Às vezes, até sem saber que estamos ajudando, né? Às vezes, é a presença, é um sorriso. Às vezes, é um jeito de passar no corredor. Muitas vezes, é a escuta. E também, o trabalho concreto, nas pastorais, nos trabalhos da escola, né? Na parte de saúde. Às vezes, a irmã ajuda o idoso simplesmente dando a comida na boca. Mas, não é o dar a comida, é o carinho, é a presença, estar junto. Como se faz. É o como. O como, né? Agora, irmã, só para a gente conhecer um pouquinho, né? Para a gente saber qual que é o carisma da sua congregação. A nossa congregação, né? Tem ali no rosto da Nossa Senhora da Piedade, exatamente a coragem de acolher, né? Estar com o outro, é ter a compaixão, né? Você se envolver com o que o outro precisa. É o olhar de misericórdia, né? Quando Nossa Senhora, ela trouxe Jesus no ventre, ela trouxe, na verdade, a dignidade de volta. Aquele que era excluído, que ninguém queria olhar na cruz, ela mostrou, esse é meu filho, esse é o filho de Deus. Então, nossa missão é muito isso. Com o outro, é trazer a dignidade, seja onde for que o outro esteja precisando. A gente está lá junto, mesmo que seja na dor, mesmo que seja na doença, mesmo que seja nos momentos que você precisa educar, que você precisa direcionar, né? Então, essa é a presença das irmãs, a compaixão e a misericórdia. Ai, que linda! Que bonito! E assim, a gente sente isso, né, padre? É verdade. Só que sai na presença dela, na presença, porque, na realidade, o carisma, quando nós somos chamados, a gente começa a exalar, né? Sim. Então, você consegue exalar o carisma, com a graça de Deus, pela vivência dele. E, para o senhor, padre, como que é viver essa vida consagrada? Como sacerdote, nós somos consagrados na ordem, que é um sacramento. Então, tem esse diferencial, que é um dos sacramentos da igreja, o sacramento da ordem. E o serviço, porque também nos colocamos a serviço da igreja. Hoje, em especial, sou Canção Nova, então, através desse, vamos dizer assim, desse retrato que se chama Carisma Canção Nova. O jeito Canção Nova de ser, e se colocando a serviço, levando também para as pessoas, no meu caso, o sacramento da confissão, da eucaristia, batismo, matrimônio, esses sacramentos que a gente está ali a serviço, a unção dos enfermos, as pessoas que estão doentes, mas também na vivência do testemunho. Porque eu vejo que hoje, o nosso mundo precisa desse testemunho como alguém diferente. Quando eu estava vindo para cá, eu estava no carro pensando, daqui um dia vai ser tão difícil encontrar um casal normal, um hétero, vou dizer assim. Porque a situação do mundo está tão difícil, que eu acho que os casais normais vão ter vergonha. Inverter, né? Inverter os valores. Inverter os valores, a mesma coisa, um sacerdote, ele precisa ser testemunho, ser essa presença, essa pessoa que tem algo diferente. Claro que não é, não precisa do padre se vestir como padre, às vezes, ou sair por aí de batim, não, claro, cada um veste do jeito que tem. É o exalar um ser, né? Exatamente, às vezes, estar na rua e você tratar a pessoa bem. Isso também é como a irmã está dizendo, mostrar Jesus, cuidar de Jesus. Às vezes, um sorriso, quantas vezes a gente se perde num trânsito, em outro lugar e a gente não está ali. Então, são coisas muito simples, mas que o ser consagrado tem que estar a todo momento. O padre não fica de férias de ser padre como as consagradas. Ninguém. É de Deus, é de Deus e pronto, né? E não tem jeito. Pode tirar férias dos afazeres que você está acostumado a ser destinado. E mesmo assim. Não, dos afazeres que você foi destinado ali naquele local. Mas quando você vai de férias para a casa dos pais, termina tendo missão de qualquer maneira, porque você continua sendo consagrado. De qualquer maneira. Então, ser consagrado é isso, é levar esse Jesus através de serviço, em especial do padre, através dos sacramentos. Agora, falando, o senhor foi falando aí desses desafios que o senhor consegue já vislumbrar lá para frente, mas no hoje, quais são aí os desafios, as dificuldades que se tem de viver a vida consagrada? O desafio, ele nos impulsiona, né? E hoje a gente tem um mundo que ele está tão carente de valores, né? Que viver os valores hoje se torna um desafio na sociedade, né? Porque você passa a ser estranho, né? Mesmo independente de ser consagrado, ser cristão hoje, ele é um desafio muito presente. Mas à medida que as pessoas também vão compreendendo a nossa missão, o nosso jeito de ser, o nosso objetivo, você acaba contagiando de uma outra forma, né? É como se a gente saísse espalhando sementes. A Deus pertence, elas crescerem ou não, mas algo diferente fica. E o desafio realmente é cuidar do ser humano, que hoje está tão fragmentado, né? Pelas redes sociais, pelos caminhos que as pessoas escolhem por não terem discernimento, né? Então, assim, a gente precisa cuidar disso, né? É reestruturar, é reconstruir o ser humano. Essa é a nossa missão como um todo. E um desafio, um grande desafio. Um grande desafio. É o que a gente fala na Canção Nova, o formar homens novos para o mundo novo, que é um grandiosíssimo desafio para a realidade que a gente vive hoje. É isso mesmo. E a irmã falando, eu recordava. Parece que esse mundo que nós estamos começando a tatear, né? Porque tem tanta coisa nova, parece que aquilo que é o tradicional, não sei qual é a palavra, é o patinho feio, né? Então, o negócio hoje é você ser diferente. E o nosso desafio é isso. Tentar mostrar que aquilo que tradicional, isso aí é tradicional, já dá um sentimento de, ah, isso aí é coisa do passado. Mas Jesus não é coisa do passado. Ele é sempre atual. Isso aí é sempre atual. E querem mostrar isso, querem passar para as pessoas isso. Olha, não viva isso. Isso aí é coisa do passado, isso é tradicional. Vamos fazer as coisas diferente. E é igual quem gosta de carro antigo, né? Você vai ali, aquele carro bonito, antigo, e ao mesmo tempo, você olha um carro, se eu colocar para um carro novo hoje, você olha assim, nossa, não tem nada a ver. Mas nós já estamos acostumados ao carro novo, o design do carro novo. Só que o carro velho tem um valor, mais ou menos, maior do que o carro. Que isso se torna uma preciosidade. Precioso Jesus para cada um de nós. Essa realidade da preciosidade, do se encontrar com a preciosidade, querer que os outros façam essa mesma experiência. Porque, na verdade, todas as pessoas têm um selo aí, né? Um selinho de Deus. E almejam isso e muitas vezes terminam buscando em lugares errados, porque não sabem por onde ir, por onde procurar. Mas a vida consagrada, ela também tem comprometimentos. E quais são esses comprometimentos? O nosso compromisso de ser de Deus, né? De estar no meio das pessoas, sendo alguém diferente, como o padre colocou, porque nós recebemos uma formação, um preparo, né? Somos pessoas, temos nossas fragilidades. Mas Deus, Ele quer que nós sejamos luz para essas pessoas, né? Como uma vela. Ela pode não ser uma luz muito grande, mas no escuro ela ilumina muito mais que um flash, que é potente, mas que é momentâneo. Então, a gente precisa ser essa luz, mesmo que singela, mesmo que simples, mas constante. Aí é entrega, aí é a busca, né? Para ser sempre o sinal que Deus quer que sejamos no mundo. Já vendo? Ser luz e não flash, padre. Exatamente. Ela falou, eu fiquei aqui imaginando, realmente. Porque a gente canta aquela música, só por ti, Jesus, né? Quero me consumir, como vela que queima no altar. E que, de fato, vai sendo consumido. Muitas vezes ninguém vê que aquela vela está sendo consumida. Só vê quando ela começa, às vezes, a chorar, né? Quer dizer, você vê que a vela dá uma choradinha ali. Ou então, quando ela já foi toda consumida e precisa trocar. Então, essa entrega, uma entrega por inteiro, né? Sem reservas. E aí está também um grande desafio. Talvez quem acompanha fala, mas é isso. Todos nós temos esse desejo de ser inteiros em alguma coisa, né? Exato. É só achar onde e como Deus quer. Esse é o chamado da santidade, né? Você se doar inteiramente. É o chamado que Deus nos faz. É o convite para todo cristão batizado. E, principalmente, para quem decide dedicar a vida, o trabalho, na consagração religiosa. Que lindo. E você falando, a música do meu, vamos dizer assim, do meu sim, é essa aí. Só por ti, Jesus. Só por ti, Jesus. Quando saí de casa, num ônibus ali, indo para a Cachoeira Paulista. E aí me veio essa música. Só por ti, Jesus, quero me consumir. Mas antes, quando criança, a oração vocacional que se fazia, mandai, senhor, operário para mestre, pois a mestre é grande, poucos são os operários. E eu, como criança, ficava me questionando. Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que... Me preocupava aquela oração todo dia, no final da missa. Mas aí eu não sabia que Deus já tinha algo assim. Já era a sementinha, né? Que já tinha sido jogada. E aí, quando depois, na comunidade, a gente vai... O padre tem o lema sacerdotal. E eu me questionava, Jesus, mas como assim? Qual o meu lema sacerdotal? O que me impulsionou? Tem gente que tem uma palavra, uma passagem bíblica, alguma coisa. Mas o que me vinha era essa questão. E aí, juntou com a música. Só quero... E me veio isso na hora da oração. Não há música, não é essa? Me consumir? Mas qual era a pergunta de Jesus? A messe. O que você vai fazer pela messe? Vamos juntar os dois? E como ficou? Quero me consumir pela messe do Senhor. Olha! Então, até alguns padres falam assim, mas qual é a passagem bíblica que você não tem? Aonde está isso? Não tem. Está na minha vida. Está na minha vida. Que legal. O que você é do coração. Que lindo. Gente, nós vamos dar uma pausa aqui na nossa conversa. Vamos para o intervalo. Voltamos já e queremos a sua participação. Como você vê a vida religiosa hoje? Participa através do Instagram, do Facebook, Mãe Aviva. Tá bom? A gente volta já já. Estamos de volta nessa manhã super viva, como sempre. Porque é onde tem pessoas, tem vida. E é assim que a gente vai vivendo a cada dia. No encontro com as pessoas, no conhecimento. Que bom que você está com a gente participando também através do nosso programa. Já vou ler até a sua participação. A participação do Ítalo Fernandes Navarro. Ele diz assim, bom dia. A vida religiosa nos dias de hoje são uma bênção na nossa igreja. Programa abençoado e muito bom. Saudades da Rose. Beijos para todos. Que legal. Daqui a pouquinho a Rose já vai trazer uma receita gostosa para nós. Você vai ver que ela é boa mesmo na cozinha. Faz cada coisa gostosa. Então, se prepare. Já separe seu caderninho, seu bloco de notas para anotar a receita de hoje, que é um frango alemão. Mas antes, eu tenho aqui algumas dicas para você. Primeiro, é que a nossa loja virtual está fazendo aniversário. São 14 anos. Olha que bênção. E essa semana, nós teremos na categoria de acessórios 25% de desconto. Olha que legal. Então, você pode acessar loja.cansaonova.com ou ligar também no 12-3186-2600. Então, não perca a oportunidade aí. 25% de desconto. E uma outra dica, claro, mesmo no tempo aqui em Belo Horizonte, é bem seco, né, gente? A não ser aí onde você mora. Então, a gente precisa beber bastante água. Independente do lugar, a gente precisa beber bastante água. Então, a dica de hoje é com relação à água Canção Nova. Você que é da região sudeste e quer distribuir a nossa água, você pode entrar em contato com a gente através do site água.cansaonova.com ou através do e-mail contato arroba aguacansaonova.com, tá certo? É uma forma de você ajudar diretamente a comunidade Canção Nova. Então, muito obrigada desde já. Então, essas são as dicas de hoje e uma dica maior agora, quem vai dar é a Rose, que está aqui com a gente. Rose, bem-vinda. Obrigada. Alegria, viu, de ter você aqui do meu lado. Amém. Beijinho da Tereza. É uma alegria estar aqui, né, uma responsabilidade ao mesmo tempo, né? É verdade. Para falar da vida consagrada. Porque é muito mais do que falar daqui de uma receita pronta à vida, você precisa ir descobrindo a cada dia, né? Pois é, a receita é uma consequência, né, de uma vida doada, graças a Deus. Quando foi me pedido para vir para o Manhã Viva e fazer uma receita, eu lembrei, falei assim, o que eu não fiz ainda no Manhã Viva? Mas também, eu lembrei do frango alemão porque ele também traz muita história, né, na minha vocação. Porque eu aprendi esse frango alemão com a Manuela. Um beijo para a Manu, lá em Pernambuco, a Manu precisou se ausentar da comunidade para cuidar da mãe dela, né? E ela me ensinou a fazer esse frango alemão em Quielus em 2003, no ano que nós moramos lá. Ah, então foi em 2003 que já começou aí. Já começou o frango alemão. Ah, tá. Aí nós fomos aprimorando porque eu era, como me colocava também de responsável da cozinha, né? Nos retiros que nós temos internos, que chamam as jornadas. E tinha que dar uma multiplicada também. E aí, em 2004, foi 2004, né? E daí eu fui para a Casa de Emmaus em 2005. Nós abrimos a Casa de Emmaus, que era a Casa de Formação de Pré-Disciculado. De formação inicial. Formação inicial, para acolher os membros que estavam chegando. Olha quem chegou. Chegou a Gabi. Chegou a Bia também, que está ali. Chegou a Bia junto também. E eu era parte da equipe. Faz três anos. Faz tempo, gente. Então, eu era da equipe de formação. E, claro, que virava e mexia, eu corria para a cozinha. O que vai fazer? O que dá para essa galera toda? Vamos cozinhar. Nós éramos em quantos? Deve ser uns 37, 40? É, por aí. Mais ou menos, né? Aquela refeitória grande. E aí falava assim, o que nós vamos fazer aqui para essas crianças, né? Porque quando chega, é tudo criança. Tudo engatinhando aí na vocação. É, está começando. Então, aí vamos fazer o frango alemão. E todos, graças a Deus, saboreavam. Amavam. Gostavam, amavam. Aí perguntam, por que que ele é alemão? Da onde que veio? Não veio da Alemanha. Por quê? Mas por quê? Porque ele tem um crocante por cima, que é uma farofa feita de bolacha, água e sal. O frango, ele é feito, ele é refogado. Eu já adiantei ele ontem à noite lá em casa. Está vendo que essa panelinha meia velhinha aqui é nossa, sentadinha. Eu trouxe ela justamente porque precisa desse moreninho aqui da carne, pegar esse gostinho que ficou na panela. Depois que eu for ensinar... Você vai mostrar para a gente. Eu já vou mostrar. Então, primeiro, tem que ter o frango. Aqui eu coloquei uns dois quilos de frango, peito de frango picado. Em cubinhos. Em cubinhos. Né? E se... Como você vai fazer um estrogonofe, alguma coisa, eu refoguei. Com cebola, o cheiro verde, pus o chimichurri, né? Aquele que é uma misturinha de ervas finas. Coloquei aqui também e deixei refogar bastante. Até ficar moreninho. Até ficar moreninho. Ele soltou bastante água. Mais uma dica. Não jogue fora. Eu aprendi também aqui no Manhã Viva e na cozinha aqui de Belo Horizonte com os cozinheiros. Não jogue essa água fora para adiantar. Né? Porque depois que secar, esse tempero vai para a carne. É onde vai o tempero para a carne. É. Porque se eu jogo a água fora, eu vou jogar o tempero fora. Realmente, às vezes, você está com aquela água e fala assim, ah, então, estou com pressa, eu vou tirar aqui. Esse processo de tirar, eu estou jogando o melhor. Tem que ter paciência. É, tem que ter paciência. Põe no fogo mais alto. Agora, tem que ter paciência, sim, como o discernimento da vida consagrada, o discernimento da entrega. E o discernimento hoje, você é celibatária, né? Com a graça de Deus. Então, esse tempero precisou entrar com paciência. Muita paciência, porque foram, nós temos os compromissos temporários no celibato, né? Que foram quatro, são quatro anos, no meu caso foi cinco, né? Já vinha de um processo desde 2009, quando eu terminei um relacionamento, também dentro da comunidade, que já vinha fazendo um discernimento para o celibato. Por quê? Sentia que Deus me pedia mais, né? Tem uma frase que me acompanha, é, para alguns, Deus pede mais. E eu sentia que Deus pedia mais. Mais entrega, mais doação, mais amor, mais generosidade, né? Então, assim, na Canção Nova, mas como que é o celibato na Canção Nova? Primeiro, é algo muito simples. Mas, quando a gente faz o nosso compromisso, nós estamos nos comprometendo a viver uma castidade a exemplo de Cristo, que foi esse irmão, que foi esse Senhor, que foi esse amigo, que buscou viver com perfeição todas as coisas, fazendo bem todas as coisas. Fazer bem e melhor uma vida, a vida de oração, viver com fidelidade, rezar, né? Rezar pela comunidade, rezar pelos irmãos, rezar pelos sacerdotes, né? Nossos cilibatários são chamados a rezar muito mais ainda pelos sacerdotes, né? Que tanto precisam, né, Padre Sandro? É, exatamente. Da nossa oração. E também, uma maior oferta, um coração mais aberto e alagado, né? Para a missão e para o outro. E a gente pode ver, assim, a gente está com a irmã aqui. A diferença, a gente pode perceber que não se usa hábito, porque você está dentro da comunidade de Canção Nova que tem essa característica, não é isso? É, porque como todos, né, na Canção Nova, o nosso hábito é o sorriso, né? Então, assim, de vez em quando o hábito está meio amassado, está meio sujo. Aí a gente precisa falar assim, ai, meu Deus do céu, me deu um sorriso, Jesus, me deu um sorriso bom. É, assim mesmo. Mas, assim, eu agradeço a Deus que houve muitos momentos difíceis, de luta, de sofrimento, onde que não tem, né? É. Mas que Deus me deu a graça de sorrir, né? E eu fui vendo que é uma graça sobrenatural também, no Carisma Canção Nova, né? Que o nosso hábito é o nosso sorriso. Então, porque a gente se veste no dia a dia, como as outras pessoas também, para estar mais próxima das pessoas, se fazer uma com cada uma que eu me encontro, né? Claro, eu vou buscar me vestir com mais modéstia, tomar cuidado nos decotes, né? Nas saias, nos comprimentos. Então, assim, ter uma vida mais, uma maneira mais, me portar um pouco mais diferente, né? Fazer um pouco a diferença onde eu te vi. E a Rose, falando do sorriso, gente, até o Sebastião, meu filho, já está imitando a gargalhada da Rose. Tá mesmo. De tão marcante que ela é. Peca esse menino, gente. E quando a gente percebeu, ele estava imitando, ainda olha para ela, assim, faz... Não pode ver a Rose, que imita a gargalhada. Até de longe ele me vê, hein? Meu Deus, o menino tem nem dois anos, gente. Mas é porque você está mexendo o seu hábito, com a graça de Deus, né? Está passando ele todos os dias. Então, vamos passar a receita para dar tempo de a gente colocar no forno, né? E o frango alemão, como eu falei, né? Foi um momento marcante, porque eu trabalhei no pré-discipulado e foi um tempo maravilhoso de entrega, de doação, né? De estar ali com vocês, de estar rezando, acompanhando o processo da vocação. Mas também foi de um tempo muito bom, que em 2006 eu morei na Terra Santa, né? Você saiu lá de casa e foi para a Terra Santa, né? Eu saí da casa de pré-discipulado e fui remanejada para a Terra Santa, né? Então, assim, eu vivi um tempo muito bom lá também, como correspondente do jornalismo e também na vida fraterna. Tinha todos os desafios próprios de lá, né? Em Belém, mas... Uma comunidade menor. É, uma comunidade menor, mas nós éramos muito unidos, né? Então, assim, gostávamos de ir para a cozinha juntos. De estar juntos. Bom, vamos lá, então. Como eu falei, eu já adiantei, porque o programa, ele é bem rapidinho, né? Para a gente não jogar água fora, o arroz já adiantou. É, eu já fiz o processo em casa. Então, só para a gente passar aqui, você colocou azeite, botou cebola, alho, normal. Pus cebola, pus sal, pus evas finas, como eu falei. E foi deixando... E fui deixando ele dourar. Ok. Aí depois, agora, gente, que eu fiz esse processo e ele ficou bem moreninho, eu vou fazer o molho branco. Que é aquele molho branco que a gente está acostumado já a fazer em casa. E tem gente até hoje que tem dificuldade com molho branco. Então, aí você passa para a gente certinho o que a gente precisa. Eu gosto de colocar uma colher, uma colher de margarina, manteiga, né? Tá. Eu trouxe um caldo de carne, né? Quem preferir colocar uma coisa mais saudável, né? Fica à vontade. Colocar isso, tomar cebola, alho. Pode colocar alho, cebola, fazer um caldinho de carne com legumes, como a gente já aprendeu aqui no Manhã Viva, né? Sim. Aí eu vou esperar derreter aqui. Esse fogo aqui, a gente tem que tomar um cuidado com ele. Ele é super forte, gente. É o sonho de toda dona de casa, mas também não poderia nunca sair de perto da panela, né? Uma dica, para engrossar o molho branco, eu gosto de colocar farinha e não maizena, porque a maizena foi com aquele gosto de papa, assim, né? De mingauzinho. De mingau. Eu coloco umas duas colheres para engrossar. Na verdade, essa receita eu faço muito de olho, né? Tanto que quando eu precisei... Tanto tempo e quantidades grandes também, né, Rosi? Aqui, eu gosto sempre de dar uma... Dissolvida. Fazer uma pastinha, assim, antes de virar dentro do... Da manteiga ali. Eu gosto de dissolver a farinha, para não empelotar lá dentro. Ah, então é como a gente faz com o amido de milho, a gente pode fazer com a farinha. Dissolver para não ficar com as bolotas. Com um pouquinho de leite, isso. Agora eu já vou virar aqui dentro já, porque com o leite frio, ele não empelota. Sim, é mais fácil. É mais fácil. Então aqui, ó, foi uma colher de margarina. Uma colher de margarina. Um caldo de carne. Você usou de carne, né? Isso, de carne. Pode colocar de aves também. Pode desmanchando ele? O que você tiver em casa, pode. Aí eu já vou virar aqui. A gente, quem cozinha muito em casa, né? Você também, como a dona de casa, né? Você vê que a gente vai... Aqui eu estou colocando, gente, um litro de leite. Ok. Mas conforme você vai em casa vendo que precisa mais, porque mais gente, vai fazer mais carne, né? A quantidade maior de pessoas que você vai servir. Então um litro de leite. Nós usamos uma colher de margarina, um caldo de carne, duas colheres de farinha de trigo dissolvidas no leite, no pouquinho de leite. Isso. E aí agora completamos com um litro de... com o restante do leite, não foi isso? Isso mesmo. Certo. Eu deixei um pouquinho de leite sobrando aqui, porque se precisar pôr mais farinha... A gente coloca. Eu vou dissolver, entendeu? Entendi. Para não empelotar. Esse é um segredo. Agora, o segredo também do molho branco é você mexer bastante. Não deixar parado. Não deixar parado, porque senão ele vai agarrar no fundo. Como fala aqui em Belo Horizonte, agarrar. Vai agarrar. Você já está bem costurada, hein, Rosi? Quanto tempo que você está aqui na missão de BH? Vai fazer dois anos que eu estou aqui em Belo Horizonte, né? Então assim, a gente já pega uns nolezinhos, né? O trem. Já pega o trem. Pega aquele trem lá para mim, vou fazer aquele trem. Então a gente já... Já vai se enculturando. Já vai se enculturando. Mas é legal, porque aí você já morou em Portugal, já morou na Terra Santa, já morou em São Paulo, já morou nos Estados Unidos. O que mais? Já andei. Aqui em BH. Já andou. Já andei. Em Portugal você morou duas vezes, não foi? Morei. Eu morei cinco anos cada vez que eu morei lá. O todo foram dez anos, né? Eu fui em 98 para abrir a missão, que esse ano está fazendo 20 anos. Aproveito para mandar um beijo para Portugal. O pessoal acompanha a gente na hora do almoço lá. Na hora do almoço. Uma, uma e meia. Olha que legal. É verdade. Então eu quero mandar um beijo para o povo português, né? O povo de lá quando vem fala, o povo não esquece de você. Eu também não esqueço de vocês, viu gente? Você trabalhou também bastante tempo no jornalismo também, né? É, bastante tempo como correspondente, como fazendo matérias. Então, em cada lugar, imagina a Rose, poliglota de cada lugar pegar o que tem de especial. E é gostoso isso, né? Fala, por favor. E é gostoso isso, né? Porque na realidade que a vida consagrada proporciona, é esse contato com as pessoas e pegando aquilo que tem de especial em cada lugar. É verdade. É verdade. E lá na Terra Santa, gente, sabah-her, sabah-hen-um, kif-hala-ki. O que que é isso? Fala para... Explica para a gente saber se ele está xingando a gente ou não. Eu estou falando em árabe. O que que significa? Ai, tudo bem. Fala de novo, pra gente. Sabah-her, aí você responde, sabah-hen-um. Tudo bem. Sabah-hen-um? Ren-um. Sabah-hen-um. Bom, gente, eu preciso ter umas aulas antes, viu? Kif-hala-ki. Kif-hala-ki. Como você está? Kif-hala-ki. E corresponde o quê? Minir, ministro, bem? Minir. Ok, dava para a gente aprender o minir, que a gente já se sai bem ali na situação. Então, como que não estou bem? Era importante também. Pois é. Você está perdido. Você não está perdido para entender nada. Se você está perdido. Ou aí você vai para o inglês. Ai, Donor, Donor. Ai, Donor, acabou. Que legal, né, gente? Vamos parar por aqui, que não dá mais. Bom, ele está começando a engrossar. Quer você então, Tiquinho, botar um pouquinho? Pode. Você vai mexendo aí, viu, Rose? Para não queimar. Estou com medo dele queimar, mas vou aumentar aqui o fogo, né? Aí depois, aqui a gente vê que tem mais ingredientes para o pessoal. Vai mexendo aí, Rose. Depois que ele engrossar, que já estiver pronto, eu vou colocar uma caixinha de creme de leite. Uma lata de creme de leite. Tá. Né? E o sal você deixa para colocar no final. Isso. Só uma pontinha de sal. Eu uso para o tempero também. Se precisar, eu ponho um pouco mais aqui. Porque já tem o caldo de carne. É, já tem o caldo de carne. Eu tenho que cuidar aí para não ficar salgado. Como eu temperei bem aqui o meu franguinho, né? Coloquei sal, coloquei como eu já falei. Então, eu estou... Se você ver que para não... A gente tem que evitar um pouquinho de sal, né? Sim. Para não ficar muito salgado. Aí vai compensando. Aí nós vamos compensar. Então, a gente vai fazer assim. Nós vamos para o intervalo. Enquanto a gente vai engrossando, eu não vou deixar a Rose fazer mais nada aqui não, tá? Pode estar tranquila. Enquanto o creme, o molho branco, ele engrossa e a gente volta já já. Estamos de volta. E aqui, olha, o molho branco já está dando certo. Já está bom. Ele já está bem meio grossinho. Eu já vou desligar ele. Porque senão ele vai... Aí agora, depois que desligar, você vai colocar o creme de leite. É bom ele desligar, porque senão ele talha, né, Gabi? Sim. Aí você vai colocando devagarinho. Uma caixinha de creme de leite. Uma caixinha de creme de leite. Gente, que um molho bonito, né? E ele não precisa ficar grossão, né, Rosa? Não. Por quê? Devido à carne, né? Você vai... Agora, o que eu vou fazer? Por isso que eu trouxe a panela de casa. Porque é importante... Pegar essa parte. Para o sabor, depois do frango, pegar... Pegar esse caldinho moreninho aqui do frango. Eu vou mexer aqui. Porque agora ele vai soltar, tá vendo? O frango vai soltar. É agora que os temperos vão se juntando. Vai juntar o tempero com o creme de leite. Que delícia, hein? Misturar. Depois ele vai... A gente vai levar... Agora a erva vai estar subindo tudo, né? As ervinhas estão subindo. Então, é legal que a panela que eu usei, eu coloque... Eu fritei a carne, eu coloco o molho depois. Certo. Aí eu mexo, bem mexidinho, para pegar bem a carne no fundo. E agora eu vou virar no refratário. Vamos... Vai ter que caber aqui. Vai lá. Deixa eu pegar aqui, ó. Tem gente que fala assim, ah, parece estrogonofe. Bom, só que ele não vai o molho de tomate, né? Só que ele não vai o molho de tomate. Então, ele não é um estrogonofe. E... Porque ele vai o creme de leite também, mas o molho é branco, né? Gente, vocês estão vendo hoje eu aqui com a Rose e se me metendo aqui, mas é porque na vida comunitária é assim, né? É desse jeito. Um vai fazendo o outro. Um corta o frango, o outro faz... E o segredo, por que tem essa farofa de bolacha? Eu usei dois gominhos dessa bolacha... De água e sal. De água e sal. Qualquer bolacha de água e sal, né? Por quê? Você só bateu no liquidificador sem mais nada. Só bati no liquidificador sem nada. Posso tirar essa colherzinha daqui? Pode. Aí você pode ir colocando, coloca com a mão mesmo, viu, gente? Minha mão tá limpinha, eu lavei. Lavou ontem, brincadeira. Lavei ontem. Brincadeira. Coloca aqui por cima. O segredinho desse frango é isso. Por quê? A gente tem que fazer essa casquinha, que quando você vai comer, vai ficar croque, croque, croque. Por isso que ele é alemão. Por causa do croque. Do croque vai ser... Mas não porque é uma receita alemã. É, porque não é uma receita alemã. Ela é brasileira. Por causa do croque, quem é descendente aí de alemão vai ligar, mas eu nunca aprendi isso com a minha roca. Vai ser uma ofensa. Meu Deus do céu. Então, a gente, você pegou dois filetinhos de biscoito, água e sal, só triturou no liquidificador. Bate bastante, né? Bastante pra ficar fininho. Pra ficar bem fininho assim, viu, gente? Pra não ficar com mais pedaços, né? Tipo, aqui ficou um pedacinho. Ficou um pedacinho de gira. Pra não ficar um pedacinho maior, a gente bate bem. A gente bate bem. Ok. Né? Então... E a gente também, eu vou... Eu passei pra produção a receita direitinho. Aí vai estar disponível também, né? Nas redes sociais do Manhã Viva. Sim. E aí você compartilha, porque a coisa gostosa a gente tem que compartilhar. E uma coisa gostosa também que faz a diferença, Gabi, é o queijo ralado. Ou por cima também uma camada. Queijo parmesão. Ralado, viu, gente? Certo. Qualquer queijo que você tiver em casa, viu? Então é uma receita prática, gostosa, bonita. Né? Todo mundo gosta, é bem saborosa. Gente, é gostoso mesmo. Eu já fiz várias vezes lá em casa, porque eu aprendi com a Rose, claro. E todo mundo gosta. Difícil que não goste dessa receita. Pronto, então... Agora vai para o forno. Já tá pré-aquecido. Isso, já tá pré-aquecido. Ele vai dourar, porque como eu falei, essa casquinha que é importante, ela fica bem durinha. Certo. Né? Agora a gente vai colocar no forno. Ok, então a gente vai fazer assim. Enquanto vai para o forno, vai dar essa douradinha gostosa. Nós vamos lá na loja aqui de Belo Horizonte com a Jane, que está lá, para falar também um pouquinho da sua realidade de vida consagrada e estar junto com a Cleitiane. Bem-vinda, meninas. Bem-vindas. Bom dia, Gabi. Bom dia para você que está aí nos acompanhando, né? Pela TV Canção Nova, no Manhã Viva. E como é bom poder falar deste tema tão importante para a nossa igreja. Esse tesouro que é a vida consagrada, a vida religiosa. E do qual nós, eu, você, Cleidinha, Cleidinha que está aqui comigo na loja, nesse celeiro de evangelização, onde nós também fazemos parte, né? Somos consagradas. E como é importante a vida religiosa também, né? Vendo aí a irmã Jéssica no programa, né? Que menina, que mulher linda, né? Cheia de vida, que está dando, entregando toda a sua vida. E como é bom ver jovens também doando a sua vida ao Senhor. Como é bom também ver as mais experientes, né? Eu tive a experiência, Cleidinha. Tem o Colégio Santa Marcelina, que todo ano nós vamos em missão lá, com os jovens, com os adolescentes. E lá tem a irmã Tecla. A irmã Tecla, ela é uma senhorinha já, né? Já tem uns 70, 80 anos. E ver a doação da vida daquela mulher, que deixou tudo, né? Que muitas vezes no escondimento, no silêncio, ela está lá rezando. E o carinho que ela trata, aqueles jovens, eles trabalham com essa educação dos jovens, dos adolescentes. E como é bonito ver isso na nossa igreja. Que são esses tesouros, que são as vidas religiosas. E pra você, Cleidinha, como é que você vê a vida religiosa hoje? Bom dia, bom dia pra você, bom dia, Jane. Então, o que me encanta na vida religiosa é esse amor, né? Essa alegria. Porque, gente, fala sério, né? Deixar casa, deixar família, deixar profissão, deixar tudo, precisa ser por amor, né? Então, o que alimenta, o que precisa alimentar é esse amor, né? Então, é uma doação total, literalmente, né? Assim como no matrimônio, o esposo, a esposa tem que se doar, tem que se entregar pelo esposo, pelo filho. Mas é bonito ver isso, né? O religioso que se entrega, que se doa por amor, por Deus e pela igreja nesse serviço, né? Mas o que me encanta, sem dúvida nenhuma, Jane, é esse amor, viu? E quando há amor e quando é por amor, contagia e alegra quem está do lado, né? Com certeza, é o amor que nos conduz, é o amor que nos impulsiona a ir além, né? E a nossa igreja tão grande, tão mãe, né? Quantos jovens, quantos adultos, idosos, né? Que hoje entregam a sua vida para Deus, mas que não fiquem olhando para aquilo que deixou para trás. Nós não ficamos olhando, sim, por aquilo que Deus faz em nós. E o Papa João Paulo II diz que o consagrado, a primeira tarefa do consagrado é manifestar, fazer conhecido as maravilhas do Senhor em nossa vida. Então nós, consagrados, na Canção Nova, como a nossa igreja é linda, mãe, temos hoje as novas comunidades de pessoas que querem ser todas de Deus, mas não foram chamadas à vida religiosa, que é também esse grande tesouro, mas hoje podem doar toda a sua vida. Nós podemos ser também todos, toda de Deus, vivendo a nossa vocação dentro do Carisma Canção Nova. E nós recebemos muitos frutos com essa entrega, né? Coisas que nós nem imaginávamos passar, né, Cleidinha? Quantas conquistas, quantas vitórias, quantas conversões que nós já vimos passar por aqui, quantas vidas, né? E qual que é o maior fruto na sua vocação, Cleidinha? Ô, Geni, quando a gente vive com alegria, quando a gente se doa por alegria, o fruto maior é ser isso, né? Ser esse canal, ser esse instrumento de Deus, porque você pode ser canal, você pode transmitir a Deus, até mesmo de maneira simples, no sorriso, no acolhimento. Então, pra mim, o grande fruto é esse. Viver bem a sua consagração, viver por amor, viver com amor, precisa ser tudo por amor. Quando eu faço por amor a Deus, então os frutos vêm, porque a gente acaba vivendo de maneira muito natural com a nossa vida, com o nosso sorriso, com o nosso acolhimento. Isso mesmo, e viva a vida consagrada, a vida religiosa, né? Vamos continuar, sim, servindo a Canção Nova, continua a serviço da igreja, né? E eu quero saber, aproveitando, acabando aqui o nosso tempo, né, Cleidinha? Mas eu quero saber, você já baixou no seu celular os aplicativos da Canção Nova? Não, não tô acreditando. Nós temos vários, vários aplicativos. Da TV Canção Nova, Rádio Canção Nova, nós temos liturgia diária, temos muitas coisas. E aqui, no TV Canção Nova, onde você consegue nos ver, né, ver a programação da Canção Nova, tem também como você fazer a sua doação por cartão de crédito ou também por boleto bancário. Então, você que ama essa obra, que evangeliza conosco, fala, meu Deus, como é que eu posso ajudar a Canção Nova? Pelos aplicativos, você também consegue ajudar a esta obra, continuar a evangelizar. E nós ficamos por aqui. Cleidinha, muito obrigada. E é com você, Gabi, aí nos estúdios. Alegria, viu, Jane? Que bom que vocês puderam partilhar um pouquinho dessa beleza, né, do ser consagrado. A gente está vendo aqui, a gente viu um sacerdote, viu uma religiosa, uma celibatária. Eu estou aqui para representar os casados. E ela quase casada. A Jane quase casada, noiva aí, com casamento já marcado para novembro, não é? Então, já está às portas também. A Cleidiane como uma solteira para o Senhor, por enquanto, né, nessa realidade. Então, bonito a gente ver todas as dimensões de entrega, né? É bonito a gente perceber que é um chamado. E dentro desse chamado, no caso do matrimônio, né, você tem esse chamado primeiro de entrega total a Deus. E, no caso da comunidade Canção Nova, nós estamos discernindo também esse chamado ao matrimônio. No caso, eu, meu esposo, a Jane, o Luiz Felipe. E aí também entra todo um desafio, né, de você conseguir viver em plenitude a consagração. Vamos aprendendo a cada dia, vamos aprendendo juntos. Eu quero ler algumas participações aqui. A Laísa Cruz diz assim. Vejo a vida consagrada como algo belo, respondendo ao chamado que Deus nos faz, mesmo com suas dificuldades. É uma vida plenamente feliz. Sou muito feliz e realizada por ser xalão. Que legal que você está participando com a gente. Encontrei o meu lugar. Rezem pela minha vocação. Um beijo, viu? Laísa, que Deus te abençoe. Também a Carmen Lúcia diz. Bom dia, família linda. A vida consagrada é uma bênção. Já pensou se não existisse o Padre? O que seria de nós sem Eucaristia? É verdade, é verdade, Carmen. A Neia, bom dia a todos. Acredito que a vida religiosa é o que nos guia para perto de Deus. Temos que seguir os mandamentos de Deus independente de nossas vocações. Pois tem várias vocações e sem o Espírito Santo não conseguimos seguir adiante com nossas vocações. É Ele quem nos conduz, não é? E a Vanessa diz assim. Gostaria de saber como fazer quando se sente um chamado para a vida religiosa. Qual o primeiro passo? Exatamente isso, um incômodo no coração, né? E tem gente que se sente a dúvida e fica, será que é a vocação? Você ter a dúvida já é um sinal que isso é interessante para a sua vida. Que é para você investigar. Exatamente. Então assim, pode ser uma vocação, né? Porque a gente geralmente, no primeiro momento, nega, não, isso não é para mim, Deus me livre. Eu disse isso. Então assim, mas o caminho é exatamente esse. Procurar investigar a sua dúvida, né? Uma coisa importante, falar para todo mundo não ajuda. Porque você vai encontrar mais pessoas que vão te desanimar do que pessoas que vão te encorajar de fato. Ótima dica. Então procura um diretor espiritual, seja ele um padre da sua confiança, né? Ou mesmo uma religiosa que você tenha como referência. Procura conhecer, né? O primeiro momento é abrir um leque de congregações, de formas de ser, formas de servir. Depois você vai se encontrar. É como uma peça de um quebra-cabeça. Ela tem um lugar certo para se encaixar. Se ela encaixar no lugar errado, ela não completa a cena e ela fica deslocada. Mas se ela encaixa no lugar certo, ela se completa e ela completa o todo. Né? Completa a comunidade, completa a igreja, completa o reino. Então, não deixe de procurar e de realmente vivenciar esse momento que é uma escolha linda, linda, linda. E dar esse primeiro passo, né? Isso. E o senhor, padre, interessante, porque eu vou perguntar também para o padre, porque o senhor, como sacerdote, precisou desse discernimento para o sacerdócio, mas também o senhor viveu essa mesma experiência para escolher, vamos dizer assim, para achar o seu lugar na pecinha ali do quebra-cabeça como canção nova. Então, ele precisou desses dois processos, desses dois tempos, vamos dizer assim, de discernimento. Exato. Então, como que o senhor diria que quando ela pergunta qual o primeiro passo, pode ajudar outras pessoas que estão nos acompanhando hoje? É. Hoje, graças a Deus, é bom a gente dizer que existe essa nova primavera da igreja, que é as novas comunidades. Então, como a moça, não lembro o nome dela, que é da Shalom, conseguiu encontrar o seu chamado. A Laísa. A Laísa, que encontrou o chamado na Shalom. Existe um chamado, um carisma que a gente diz. Isso. Que é aquilo que Deus colocou dentro de você, colocou dentro de mim, colocou no coração também da Rose, dos irmãos que estão aqui, que é o carisma canção nova. Só que, às vezes, ele está um pouquinho escondido e é preciso a gente descobrir e ir buscando pistas dentro de nós para falar, olha, se encaixo aqui, tem a ver comigo, como a gente diz na comunidade. Eu faço parte desse cacho, que é o carisma, é aquele desejo de evangelizar. Hoje, a Canção Nova, um dos meios principais de evangelização, é a TV que você está nos acompanhando, mas tem outros meios também, os encontros, a forma da escrita, as músicas, as mídias, é toda uma forma que Deus colocou na gente de evangelizar. Então, o padre teve que descobrir, será que eu tenho esse chamado de evangelizar? Dessa maneira. Esse jeito, essa maneira, eu estou perto daquilo que ressoa nele e está ressoando em mim. E depois, claro, primeiro eu preciso saber que eu sou isso. E padre eu poderia ser, um padre diocesano, poderia ser um padre, um outro carisma, uma outra religião. Já era o primeiro chamado também. É, mas não é. Eu fui chamado a estar dentro de uma comunidade que tem um determinado carisma e que eu preciso conhecer aquilo. Porque é muito bonito a gente falar assim, ai, é tão bonita a vida de vocês, mas se eu não me encaixo aqui, não vai. Como a irmã falou bem. Na vivência, né? Até na realidade, a irmã falou na vivência do cuidado com o outro, de ser esse canal da misericórdia. Pode, porque às vezes você olha e fala assim, nossa, é isso que arde dentro de mim. Meu desejo de estar atento ao outro, de poder cuidar de perto. Não, meu desejo é de comunicar esse amor. Muitas vezes, pode ser esse desejo de comunicar porque você acha bonito, mas muitas vezes você não vai ficar aqui na frente das câmeras. Mas você está comunicando, eu queria pedir, Gula, se você puder mostrar. Você está comunicando como o Wagner, que é membro da comunidade Canção Nova, está aqui como câmera. Você está comunicando como o Reinaldo, que é membro da comunidade e está aqui também como câmera. Está comunicando como a Fernanda, que está ali sentadinha na produção, para que esse programa aconteça. Então, é saber que o meu chamado é esse, mas não necessariamente eu vou estar com o microfone nas mãos. Quando eu vim para a Canção Nova, eu não imaginei que eu ficaria à frente. Mas é o se encontrar, quando você se encontra, onde Deus te colocar, você vai fazer bem feito. Agora, pode falar. E um detalhe importante também, que às vezes Deus vai colocar num primeiro momento, uma atividade, um jeito, que vai ser um momento para a gente ter certeza de seguir. E depois ele realmente vai ampliar esse horizonte, vai pedir outras coisas. O leque vai adiando. Propor outros desafios, isso é muito bom. E agora, então, eu quero aproveitar e pedir para que vocês falem aí o e-mail, a forma de contato, para quem nos acompanha e fala assim, nossa, eu quero conhecer melhor. Porque uma forma de discernir como esse primeiro passo é você estar perto, você se aproximar. Quantas pessoas vêm para fazer caminho na Canção Nova, e é bonito perceber isso, vão se discernindo, vão discernindo que o chamado é para a Shalom, que o chamado é para uma ordem religiosa, que o chamado é para uma toca de Assis, ou que o chamado é para a Canção Nova. É esse primeiro contato que vai fazer você achar, saber para onde você vai, onde é o seu lugar, não é? Então, fala para nós assim, os e-mails, o contato, que quem nos acompanha lá, eu estou ouvindo a irmã, mas é isso que está ali no meu coração, a irmã fala para esse povo, o povo que pode entrar em contato. Nosso e-mail é o vocacional, vocacional, arroba, ciansp, c-i-a-n-s-p, ponto com, ponto br. Nós também temos o nosso Face, que é o Facebook do Vocacional, e lá tem o nosso contato do WhatsApp, tem tudo. Legal, qual que é o Face do Vocacional? É, vocacional, ciansp. Ciansp, eu vou soletrar para você, c-i-a-n-s-p. Ok? Cian-s-p, certo? Então, aí você procura direitinho, entra em contato, que às vezes esse primeiro contato, às vezes não, ele é necessário para esse primeiro passo de discernimento. E para a Canção Nova, Bado? Para a Canção Nova é vocacional também, arroba, cancionova, ponto com. Esse é o nosso e-mail geral, porque como você pode estar aqui em Belo Horizonte ou em outra região, vocacional ou vocação, arroba, cancionova, ponto com. Você diz ali um pouquinho da sua história, se você tem esse desejo de conhecer mais a Canção Nova. E claro, tem perrequisitos, né? Porque como existe na vida religiosa, existe também na vida das novas comunidades, perrequisitos. Não tem como uma pessoa, sei lá, sem os seus 70 anos, 80 anos. Mas claro, existe a comunidade de aliança, existe um outro chamado. E ali a pessoa vai poder te orientar melhor como que vai ser. Agora, vocês falando, sabe o que eu me lembrei? A gente vai para o intervalo. Mas eu me lembrei de Madre Teresa de Calcutá, se eu não me engano, num filme que uma pessoa queria muito ajudar de perto, mas começou a ter debilidades físicas. E a irmã falou assim, então você está fundando, vai cuidar de uma outra parte, da intercessão por nós. Então é bonito saber que todos temos o nosso lugar, o nosso lugar na igreja. A gente vai para o intervalo e volta rapidinho. Estamos de volta, gente. Já estamos de volta num lugar bem propício, que é aqui a cozinha. Mas espera, espera que daqui a pouquinho a gente vai provar. Antes eu quero fazer um convite para você, que é o acampamento A Cura dos Traumas da Morte. Dos dias 2 a 4 de novembro, aí, nesse dia de finado, de feriado, você pode aproveitar esse momento para parar um pouquinho, para rezar. O tema desse ano é Quem crê em mim, ainda que tenha morrido, viverá, diz o Senhor. Está em João 11, 26. E esse encontro vai ter a presença do Padre Rafael Ligeiro, o Frei Josué e o Márcio Mendes. Então é um tempo de viver, até mesmo de cura, você que está aí, que se sente triste, se sente sem forças para seguir, porque perdeu um ente querido. Então, que tal pensar um pouquinho, se organizar e ir para esse encontro? De 2 a 4 de novembro, em Cachoeira Paulista. Para mais informações, você pode acessar eventos.cancionola.com ou pode ligar na nossa central de atendimento, 12-3186-2600. Combinado? Bom, nós, o convite já está feito, agora o convite aqui é para que a gente experimente. Olha que padre, eu já convidei o padre e a irmã para virem para cá. Olha como ficou bonito o frango alemão da Rose. Ele ficou bem douradinho, né, como eu falei? Foi. Ficou por cima essa casquinha bem douradinha, então na hora de servir, a gente vai ver a diferença. O molho, depois eu vou falar, ele ficou um pouquinho mole, né? A gente ficou com medo aqui desse fogão agarrar um pouquinho, mas em casa, quando você fizer, você pode deixar ele um pouquinho mais duro. Mais encorpadinho. Mais encorpado. Ou colocar mais carne, né, no caso. Tá bom. Então, vamos fazer assim, enquanto a gente fica aqui nesse processo, né, de tentação brincadeira, mas vai esfriar um pouquinho aqui o frango. Vou fazer só uma pergunta para a irmã, que é o tempo que a gente serve, pode ser? Pode. A gente vai servindo a irmã, responde, que é o tempo dele esfriar um pouquinho, que ele está pegando fogo. É, é da Josiane, ela diz assim, a igreja tem dois sacramentos de serviço, matrimônio e ordem. A vida consagrada, religiosa ou secular, não foi levada a sacramento. Como justificar suas raízes bíblicas para aqueles que se questionam sobre a autenticidade dessa vocação tão antiga na igreja? Para ratificar sua importância, porque não foi levada a sacramento. Ela diz assim, me fizeram essa pergunta, eu não soube responder. Então, vamos ajudar aí a Josiane. Sim, sim. Josiane, a questão é um pouco prática. A vida de celibatária, né, tem um exemplo do próprio Cristo. Então, é a vida do Cristo que se doa, que serve, que está pelos irmãos. E essa questão também é importante a gente levantar, porque ser irmã, ser consagrado, não é estar na hierarquia, mas é estar no meio do povo, como leigo, embora seja uma consagração, seja uma dedicação específica, a gente está junto, caminhando com o irmão. Igual na família, tem os pais, mas o irmão está um do lado do outro. Então, esse é o nosso objetivo, estar do lado, para caminhar junto, para crescer junto. Embora tenhamos um compromisso muito sério, muito consistente com a nossa vivência, com os nossos votos, nós também estamos caminhando junto com o grande povo de Deus. Olha que lindo, é estar junto. É estar junto. Que lindo, que explicação, espero que tenha te ajudado aí, viu, Josiane? E também, a gente pode falar também, que a gente não comentou aqui, mas que nos perguntaram com relação à vivência da pobreza, da castidade, da obediência. Como que é isso? Como que é viver isso nesses tempos que a gente vive hoje? A questão da castidade, ela é muito bonita, porque a castidade envolve todo o nosso ser, toda a nossa capacidade de amar. Então, passa pela dedicação. A gente não vai dedicar a vida a um casamento, a um matrimônio, a um grupo restrito, que seria esposo e filhos, mas a gente vai dedicar toda essa energia, todo esse amor para servir, para cuidar do necessitado, para estar junto, para ser alegre, para ser vivaz junto com o outro. A questão da pobreza também não é o não ter, mas o que nós temos é um instrumento para servir. A partir do momento que eu não tenho, eu simplesmente não tenho. Então, eu vou viver o desapego, esse despojamento, que é o despojamento do próprio Cristo. E a questão da obediência não é obedecer a uma autoridade ou uma pessoa específica, é obedecer a Deus. Não quer dizer que aquela pessoa que está à frente, que Deus pediu para ela estar à frente, ela não vai ter uma sensibilidade diferente para me ajudar a direcionar a vontade de Deus. Então, essa tranquilidade de dialogar, de estar presente e de cada momento da nossa vida, escutar o que Deus nos propõe, é o voto da obediência. Que lindo! E assim, padre, para quem nos acompanha, que acompanha aí a Canção Nova, e fala assim, como que se vive isso na Canção Nova? Pois é, nós vivemos também, nós damos outros nomes, né? A autoridade, submissão, que seria a obediência. Nós, muitas vezes, e aqui é uma coisa bem, vamos dizer assim, diferente do que geralmente uma congregação vive. Porque eu, como padre, hoje estou em Belo Horizonte, e o meu superior aqui, aquela pessoa que é responsável por toda a missão de Belo Horizonte, é um leigo. E eu, como padre, tenho que ter uma obediência, não quer dizer que o padre vai dizer amém, tudo. Vai discernir. Vai discernir, vai dialogar. Vai discernir, conversar. Então, mas ele tem autoridade sobre mim, tem autoridade sobre aquilo que é a Canção Nova aqui em Belo Horizonte. Isso é muito bonito. É algo novo na igreja. Tanto da parte dele, que é um leigo, nossa, mas eu sou responsável pelo padre. E tanto do padre, que tem que olhar e falar, quem é meu responsável é alguém que é casado, tem a sua família, mas que tem esse amor, esse cuidado. Também o viver da providência, que seria a pobreza. A gente tem, como a irmã falou, não é não ter. A gente tem alguns bens, sim, claro, para serviço daquilo que é evangelização. Então, a gente se veste bem, senão a gente teria, vamos dizer assim, ah, o padre está tão... Vou dar uma roupinha para o padre ali. A providência de Deus, que a gente chama. Então, Deus sempre providencia aquilo que é necessário para a gente, para a evangelização. E, por último, a vida de castidade, que a gente chama a vida fraterna. Aquilo que é a sadia convivência. É o viver com meus irmãos. Eu, há muito tempo atrás, tive a graça de viver em uma casa mista. O que é isso, padre? Morávamos ali, jovens, eu e um outro rapaz e mais algumas moças na mesma casa. Ai, meu Deus do céu, o que é isso? Graças a Deus, vivemos super bem, um momento de fraternidade, de alegria. Hoje não, hoje vivemos em... Cada um vive no seu apartamento. Porque tem mais rapazes, né, padre? Que, para a realidade da providência, seria ter uma casa só para dois rapazes, né? Para dois homens. Dois homens. No caso, viviam juntos, cada qual no seu quarto, mas vivendo essa realidade de ser família, de estar com... Juntos, de ser irmãos. De respeitar, de ser irmão. Essa experiência de viver como irmãos. Então, a gente vivia isso, graças a Deus. E vivemos, porque a toda hora estamos juntos aqui no trabalho, no contato do masculino e do feminino. Essa coisa bonita que é as novas comunidades. Então, é algo diferente. Hoje, o padre vive com três jovens na casa. Dois estão aqui. E mais um. Falta um. Dois quase casando, né, padre? É, dois quase casando. Dois casando e um está solteiro. E olha só, a providência hoje nos deu a graça desse frango alemão da Rosa. Eu vou matar a saudade, né? Porque, como eu disse, eu já fiz. Mas, fazia tempo que eu não comia o da Rosa. Então, vamos ver aqui como que ficou. Hoje, já deu uma esfriadinha, né? Uhum. Muito bom, né? Rose. Que delícia. Foi se aprimorando com o tempo, viu? Tá uma delícia. Ai, que bom. Muito bom. Obrigada. Os temperinhos, vai ajudando, né? Sim, sim. Uma delícia. E é muito facinho de fazer. Muito rápido, né? Ele, ele é bom servir, né? Como eu falei, com um pouquinho mole, mas ele acompanha um arrozinho branco, né? Uma salada de alface com tomate. Fica bem gostosinho. E o arrozinho branco aqui com o molho. Hum, vão se completando. Vai casando direitinho. Eu queria pedir pra vocês, então, uma mensagem. Eu sei que tá difícil, sabe? De parar o que eu coloquei com o problema, né? Mas uma mensagem pra quem nos acompanha, que está aí nesse processo de discernimento, não sabe o que fazer, como falar com a família. O que vocês diriam? Bom, o principal é ter coragem. Coragem de descobrir, coragem de se abrir ao que Deus realmente pede. E na caminhada, além desse ânimo e coragem de seguir, pedir a Deus todos os dias a graça da perseverança. É um sim que a gente renova todos os dias. Todos os dias eu preciso dizer, meu Deus, obrigado por me chamar e me dê força pra caminhar hoje. Então, que tenham essa coragem e perceber que a consequência do nosso chamado é a santidade. E todos os cristãos batizados são chamados a santidade. Então, cada vocação, ela tem o seu lugar, ela tem a sua importância. Não é uma vocação mais bonita ou mais importante que a outra. Mas cada ser tem uma vocação específica. Então, não deixe de conhecer a sua vocação, de dizer-se sim a Deus e de ser feliz servindo, né? Se achar aí no quebra-cabeça, né irmã? Se achar no quebra-cabeça. Pois é. Falar de vocação não é fácil, porque é um chamado de Deus. Eu preciso corresponder àquilo que Deus colocou no meu coração. Tem gente que é chamada ao matrimônio, outra ao sacerdócio, outra à vida religiosa, outro a servir como foi colocado aqui as nossas irmãs de comunidade. Cada um no seu papel. Eu preciso, como a irmã disse, buscar conhecer. É um leque de congregações, novas comunidades que existem hoje. Então, a internet está ali, bem ao nosso alcance. Conheça a comunidade Canção Nova, leia sobre xalom, outros tipos de comunidade que tem N serviços, cuidados daqueles que estão na rua, como a comunidade Caminho e a fraternidade Toca de Assis, e tantas outras com serviços e trabalhos diferentes. Mas, como a irmã disse, o principal é servir a Jesus que está no irmão. Esse é o nosso chamado. Obrigado pela presença de cada um. Deus abençoe, viu? Amém. Fale sua benção mais uma vez. Agora nós vamos para o nosso momento de parar um pouquinho e refletir o evangelho de hoje com o Dom Valmor, que você vai ver que tem tudo a ver com a nossa conversa de hoje. Um beijo. Deus abençoe. Um ótimo final de semana para você. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz com apreço. Congregados aqui ao redor da amada Mãe Maria, por graça de Deus, viemos para proclamar a palavra. Abramos o coração para que ela nos interpele. Uma interpelação como lâmpada para nossos pés e luz para o nosso caminho, ajudando-nos, como somos convidados neste mês de agosto, mês vocacional, todos nós, sem exceção, a crescermos na consciência. Deus me chama. Há uma resposta que devo dar. E aqui lembro da exortação aos pagãos de Clemente e de Alexandria, quando ele comenta dizendo, reanime-se o coração dos que buscam a Deus, para lembrar o Salmo 68. Quem busca a Deus, cuida da própria salvação. E pergunta, Se a gente encontra esse Deus a quem procuramos, possuímos a vida. E ele diz, Busquêmo-lo, pois, para ter a vida. A recompensa por tê-lo encontrado é a vida junto dele. Alegrem-se e em vós se rejubilem todos aqueles que vos procuram. E repitam todo dia, Deus é grande, como diz o Salmo 69. O maravilhoso hino à glória de Deus é o homem imortal, fundado sobre a justiça e trazendo gravadas em seu coração as sentenças da verdade. Realmente, onde se pode inscrever a justiça, senão no coração sábio. Onde há caridade, onde há modéstia, onde há mansidão. Aqueles cujos corações foram assinalados com esses selos divinos, atingiram a sublime meta da sabedoria, para daí se lançar em todos os acontecimentos da vida. Essa mesma sabedoria pode também ser considerada como o seguro porto de salvação. Por ela, são bons pais para os filhos, aqueles que encontraram misericórdia junto do pai. São bons esposos para as esposas, os homens que se lembram do esposo. Enfim, são bons patrões para seus servos, os que foram libertados da mais pesada das escravidões. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar. É permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu, Nunca lestes que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher? E disse, por isso o homem deixará pai e mãe, e se unirá a sua mulher e os dois serão uma só carne? De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram, Então, como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu, Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza de vosso coração. Mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo, Quem despedir a sua mulher, e a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus, Se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu, Nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento porque nasceram assim. Outros porque os homens assim os fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. O Senhor nos desafia. Desafia-nos a entender, não simplesmente conceitualmente, Mas desafia-nos a compreender de modo que nós possamos alargar o nosso coração E nos tornar capazes de uma conduta à altura da nossa condição de discípulos e discípulas. Os fariseus que se aproximaram de Jesus para perguntar se era permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo, Dá a Jesus a oportunidade de nos lembrar que o Criador desde o início fez homem e mulher. E o homem deixa o pai e a mãe e se unem a sua mulher para os dois serem uma só carne. Para uma nova construção. Uma construção que não fica pronta simplesmente a partir da união, Mas a partir da união um caminho de construção e de reconstrução. Por isso o Senhor diz, O que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus lembraram de Moisés, que mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher. Jesus lembrou, Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Se não alargar o coração, não damos conta de cumprir a tarefa que assumimos na nossa consagração, no nosso compromisso de vida, na nossa condição de discípulos e discípulas. Por isso muita gente desiste, por isso muita gente não consegue, Por isso somos desafiados permanentemente a um grande esforço e a uma abertura de coração à ação da graça de Deus. Por isso o Senhor diz, não podemos tratar as coisas com toda essa facilidade. Adverte dizendo, Quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de reunião ilegítima, e se casar com outra comete adultério. Os discípulos ficaram chocados, dizendo, Se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus recomenda-lhes, ao dizer, Nem todos são capazes de entender, a não ser aqueles a quem é concedido. Existem os que são incapazes para o casamento, porque assim nasceram, Outros porque os homens assim os fizeram, Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino. Lutamos, portanto, irmãos e irmãs, diariamente com nossas fraquezas e limites. Lembra-nos, portanto, o sermão sobre o batismo São Pastiano, O pecado de Adão passara por toda a raça. Nós somos marcados por esse limite, e é a graça que nos resgata. Por isso, peçamos a Deus a graça de nos resgatar, E, sobretudo, a graça de nos abrir a ação da graça, Em nós, unidos ao coração da amada Mãe Maria. Amado irmão, amada irmã, com alegria, Do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, A Senhora da Piedade, Que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa, Do alto da serra, magnífica arquitetura divina, A bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, Desça sobre sua família, Proteja sua casa, sustente sua vida, Fecunde o caminho missionário de nossa igreja, E nos encha de sabedoria, E permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz Padroeira De um povo a lutar A gente mineira Te quer exaltar Não só lá na terra Tu és esplendor A gente mineira Cançãonovaplay.com Assine já!